Música Sucesso, muitos prêmios, música, brincadeiras, dança e emoção. Este enredo só tem no balanço geral nos bairros e fez parte da vida de centenas de pessoas que estiveram com a gente em 2018. A edição de número 93 aconteceu na Vila União, em Goiânia, com expectativas de um 2019 muito melhor. Nossos parceiros prometem muitas surpresas no próximo ano. Com certeza, para nós continuaremos como fomos em 2018, demos as nossas bolsas integrais, nós continuaremos com essa parceria. A Barão Alimentos e a Irmão Soares entram com tudo também com você e com a Record em 2019. Como diz meu amigo, junto e misturado com arroz, feijão, barão e TV Record. A Irmão Soares sai daqui, isso aqui é uma vitrine junto com a gente. O SESC ofereceu atendimento ao público. E atendimento em todas as áreas do desenvolvimento humano. Parceria exitosa e que com certeza continuaremos no ano que vem. Os projetos A Última Pedra, Secretaria Cidadã e Pai Presente marcaram esta última edição com centenas de pessoas atendidas. As pessoas que nos procuraram aqui no estande da Última Pedra, elas conseguiram alcançar o sonho delas, o sonho de ver o seu familiar longe das drogas. Isso é maravilhoso. A gente que gosta de trabalhar em prol dos pequenos, que não tem condição, então a gente vem para ajudar eles. E a acessibilidade para eles, muitas vezes, para ir solicitar na secretaria ou no VAPT, ou qualquer outro lugar para eles, muitas vezes é difícil. E aqui não, está pertinho para eles. Para quem não teve a oportunidade de participar do Balanço Geral e tem o interesse em buscar o reconhecimento paterno, para nos procurar no Tribunal de Justiça, na Rua 10, número 150, no Setor Oeste, na sala 180, no programa Pai Presente. Eles também não faltaram. Nossos amigos fiéis e mascotes do Balanço Geral foram tratados como estrela de cinema pela ONG Anjos Peludos. Durante todo esse ano, nós trouxemos a orientação veterinária gratuita em todas as edições e os vales castração, que é algo muito importante para reduzir a quantidade de animais abandonados nas ruas. A segurança ficou por conta da Tectron. O Grupo Tectron é uma empresa que vem se consolidando dia após dia, vem crescendo aí no mercado e estar junto com a Record, para nós, é um grande prazer. Os supermercados Tatico fizeram a alegria de muitas famílias em 2018. Finalizando mais este ano, com muita festa, várias pessoas premiadas durante o ano todo. Em 2018, o Balanço Geral nos bairros abraçou a campanha Em Cena contra o Câncer, que luta para a construção do Hospital de Câncer de Goiás. É um complexo hospitalar para atender toda a alta complexidade em câncer e o projeto está estruturado em oito etapas. Nós estamos concluindo agora a primeira etapa. A Record TV Goiás e o Balanço Geral estão conosco com uma campanha muito bacana. Joanildes Gonçalves foi a ganhadora de um curso integral na faculdade Fã Padrão totalmente grátis. Ela mora no residencial Itaipu, está desempregada e com três filhos pequenos para criar, não teria condições de pagar pelo estudo. É um sonho realizado. Meu sonho, estou muito feliz. O que você pretende fazer? Eu quero fazer administração de empresa. Nós bancaremos, o professor Adriano Falotto, nosso diretor, se posicionou a nenhum custo a ela. Ela estudará os quatro anos inteiramente grátis. A ganhadora do material para a construção da irmã Soares é Coracim Moreira. Ela acreditou e ganhou. Graças a Deus, em nome de Jesus, coloquei 96 cuponzinhos. Parabéns pela persistência dela, 96 cupons, acreditou. E é só ir lá na segunda-feira e preparar para pintar a sua casa e reformar os banheiros. Imagina uma mulher de sorte. Teve o primeiro sorteio, mas a ganhadora não estava mais presente. E é regulamento, mas parte das regras. Tem que estar aqui na hora do sorteio. Fizeram um outro sorteio. Quem ganhou? A dona Ilza. Ela e o senhor Jesus, que deu muita sorte para ela também. Ganhou um ano de supermercado grátis. Graças a Deus. Um ano. Então agora a senhora vai passar um Natal bem mais favo. Graças a Deus. Bem foda. Só acreditar. Só acreditar. É um super prêmio. Um ano de supermercado grátis. Realmente é algo que faz diferença na vida de uma pessoa para uma família. A animação dessa última edição ficou por conta dos cantores Raveli. Ei, menina, isso é um assalto. Vai passando o seu contato. Carol Porto. Oh, meu cupido apaixonou por mim. Por isso não me dá mais assistência. Errando, fechada, mirando. O Elton Ailes. É igual toda fé. Do princípio ao fim. Da dupla Maurício Eduardo. Aí eu quero ver você ficar no vibe. Aí eu quero ver. E do Batuque da Vila. Já tá amando de novo. Mal me largou e já fala eu te amo. Que venha 2019. Que venha com mais emoção. Contamos com você, viu minha gente? Obrigada Goiânia. Obrigada Goiás.